Música Manifestações políticas de rua acabaram se tornando rotina no Brasil. Muitos dos protestos que ocorrem com maior intensidade desde 2013, no entanto, são marcados pela violência. Por um lado, alguns manifestantes promovem a depredação do patrimônio público e privado. Já o Estado, por meio de ação policial, acaba reprimindo ações populares com agressões desproporcionais à população civil, por meio de spray de pimenta, balas de borracha e até efetuando prisões com critérios questionáveis. Como você avalia a ação policial e dos manifestantes? O que pode ser feito para evitar futuros conflitos? Fala, jovem! Eu acho que é normal acontecer porque são dois lados que estão fervendo ideologias e as pessoas têm muita revolta. A polícia é o braço armado do Estado, onde jogar pedra nos policiais pode ser uma parada que não seja muito... não agregue muito ao movimento, né? Mas a resposta da polícia é sempre muito desmedida e, então, conscientização dos dois lados. Eu não sou totalmente contra, não, o vandalismo, etc. Também não existe mudança sem alguma forma mais direta de combate, entendeu? Porque manifestação pacífica não resolve muita coisa. Pode ver que, por exemplo, o impeachment agora, ele foi... aconteceu porque o pessoal lá de dentro do Senado queria isso, não porque o pessoal foi para a rua manifestar, entendeu? Acho que é válido, as pessoas realmente têm que se manifestar porque é um direito nosso. E só que, assim, eu acho que em determinadas situações os dois lados estão errados. Porque não acho certo o que eles fizeram, por exemplo, como eles vandalizaram os monumentos. Acho que não tinha necessidade disso. Isso é somente uma resposta de uma ação truculenta já, sabe? Eu acho que vem de lá para cá. E isso, de certa forma, assim, não é vandalismo. Acho que revolução não se faz com carinho também, né? Isso faz parte de uma revolução, eu acho, de uma tentativa de lutar contra uma coisa que você não é a favor. Por mais que as pessoas que estejam naquela manifestação estejam manifestando contra algo que vai fazer mal para o país, que vai fazer mal para o povo como um todo, quando você vandaliza um órgão público que o dinheiro que vai ser usado para a reparação é, de certa forma, o dinheiro do contribuinte, você coloca a população completamente contra esse movimento. E também nessa questão de vandalização entra um pouco aquela questão dos excessos da PM. Esses atos de vandalismo, eles sempre começam após os atos truculentes da PM. A PM tem um problema muito grande dentro da organização dela e a esquerda tem um problema muito grande também da desorganização dela como movimento político hoje em dia. Então, não sei, para mim o cenário político seria acabar com a PM e não ter esse tipo de combate civil e militar mais, porque a ONU reconheceu que a PM é um problema dentro do Brasil, então, tipo, para mim o cenário seria isso.